Essa semana eu assisti ao filme O Poço e nesse vídeo eu trago modelos prontos de redação para qualquer tema citando esse filme que, meu Deus! Meu nome é Luma, eu sou especialista em redação do Enem, mais conhecida como a fada da redação e tô aqui pra te ajudar a tirar pelo menos 900 na redação do Enem, sem ter que depender de ter estudado o tema antes. A Netflix lançou em março o filme O Poço, que tá causando um frisson na internet. Um milhão de pessoas vieram me falar pra eu assistir esse filme e ajudar a citar na redação porque, como eu imagino que você já saiba, alusões a filmes são sim muitíssimo bem-vindas nas redações. Inclusive, todos os anos, redações nota mil fazem alusão a filmes e elas não têm um valor menor do que alusão a livros ou alusões filosóficas. E no caso do Poço, é um filme que fala de problemas que conversam com todos os temas de redação do Enem. Ou pelo menos quase todos. Então, o filme é espanhol e foi dirigido por um cara chamado Gauder Gastelo Urrutia. Ele é considerado um filme de suspense barra terror barra ficção científica. E, basicamente, O Poço é uma metáfora em forma de filme, né? Há mil simbologias lá e é viciante assistir a vídeos no YouTube que explicam todos os detalhes, mas aqui a gente vai focar no que concerne a redação. Então, o que acontece na história do filme? Um homem chamado Goring acorda dentro do que parece ser uma profunda prisão vertical de concreto, que é o Poço, né? Ou The Plataform, em inglês. E é saudado por outro cara mais velho chamado Trimagassi. Então, ele informa ao Goring que eles estão no nível 48 e que isso não é muito ruim, não, pois quanto menor o número, melhor, mais perto do topo da plataforma ou do poço eles estão. Então, enquanto eles conversam, uma luz se acende e desce uma plataforma no meio da cela deles, parando por alguns estantes ali. E é uma plataforma que, na verdade, é uma mesa de refeição com comida. Ah, esqueci de avisar, esse vídeo tem spoilers. Então, se você não assistiu ainda e você quer assistir antes de aprender a estar na redação, pode parar, tenha a minha benção, mas volta aqui depois que eu quero te ensinar como fazer isso. E nessa plataforma, então, tem toda a comida que sobrou do nível anterior, do nível superior, porque a plataforma vai de cima para baixo. E logo em seguida, desce para o nível abaixo e assim consecutivamente. Então, como eu disse, o poço é dividido em níveis. A comida é colocada no nível zero e vai descendo. Então, aqueles que estão nos primeiros níveis, eles têm comida farta, uma mesa linda, e terem assim um panturral máximo que podem, nos dois minutos que eles têm para usufruir daquela comida. E o que acontece é que eles não se importam muito com as pessoas que vão estar nos níveis abaixo. Na verdade, não se importam muito, não. Eles não se importam de forma nenhuma. Então, eles se entopem de comida, são perversos desperdiçando ou cuspindo na comida como forma de se vingar daqueles que estão abaixo, já que em algum momento eles podem ter acordado abaixo. Porque tem uma coisa sobre essa plataforma. A cada mês, o nível de cada um é trocado. Então, as mesmas pessoas experienciam todos os níveis, não todos, mas muitos dos níveis da plataforma. Então, um dia você está no nível 5, outro dia você pode estar no nível 115. E a comida não chega no nível 115, porque as pessoas que estão no nível 5, por exemplo, comem tudo que elas conseguem e ainda cospem naquela comida. Então, em algumas cenas, a gente consegue descobrir que por detrás do poço há uma administração e há regras, tá? E uma das regras é a comida só pode ser consumida enquanto a mesa está naquele nível, naquele andar. Então, você não pode pegar comida para comer depois. Tem aqueles dois minutos para comer ou você vai morrer de frio ou de calor. Então, assim, falando agora sobre a metáfora que esse filme representa, que é o que nos interessa para a redação, né? O filme, ele abre espaço para várias interpretações. Então, o poço, ele é uma alegoria para falar da sociedade. É uma metáfora para falar da sociedade. Então, para discutir temas como responsabilidade que cada um deveria ter para com o outro, empatia, solidariedade que deve ser preservada. Por quê? As atitudes das pessoas de cima influenciam diretamente a vida das pessoas de baixo. Inclusive, se elas vão ter comida, se elas vão viver o que não acontece. As pessoas dos andares de baixo morrem ou acabam se alimentando por meio do canibalismo, porque a comida não chega até lá. Ou seja, o que o poço mostra é o quão egoístas são as pessoas, de forma geral, em uma sociedade que está organizada de forma vertical. Como é o caso do poço, literalmente falando, porque a plataforma vai descendo de um andar para o outro. E como é o caso da nossa sociedade, metaforicamente falando. Porque nós temos níveis verticalmente em que os recursos são mais distribuídos nos níveis acima e vão sendo cada vez menos distribuídos à medida que os níveis sociais vão abaixando. Então, quais são os argumentos coringas que o filme embasa? Eu percebo, primeiro, o argumento de individualismo ou falta de empatia, que geralmente a gente embasa com Bauman. Mas nesse caso a gente pode embasar com o filme ou ainda com os dois. Segundo, o argumento de desigualdade social do sistema. E terceiro, o argumento de consumismo. Por quê? As pessoas dos níveis acima, elas consomem muito mais do que é preciso que elas consumam para sobreviver. Então, elas se empanturram o quanto elas conseguem, enquanto a mesa está naquele nível. E esse consumismo acaba gerando uma desigualdade social também. Então, digamos que os argumentos estão correlacionados, tá? Eu criei, então, pensando nisso, modelos de redação para você usar citando o filme. O primeiro modelo é um modelo de estratégia de abertura e problematização. Então, é um modelo para as duas primeiras frases do primeiro parágrafo. No filme espanhol, O Poço, é retratada uma plataforma em que há 666 pessoas, sendo duas por andar e a comida é distribuída de forma hierárquica. Quem está acima come primeiro. De maneira análoga, percebe-se por meio dessa alegoria o problema da desigualdade social que se manifesta massivamente na questão da, do, tema. E aí, é bem importante que nessa problematização você explique de que forma que se manifesta, tá? E aí, em seguida, vem a tese. Dois. O filme espanhol, O Poço, retrata o egoísmo humano por meio de uma metáfora. Dois pontos. Na plataforma, os humanos que estão em cima comem toda a comida sem se preocuparem com os humanos que estão abaixo. De maneira análoga, percebe-se o caráter egocêntrico da sociedade na questão da, do, tema. Três. Na ficção científica espanhola intitulada O Poço, a personagem Yomogiri busca convencer, sem sucesso, as pessoas a serem empáticas e racionarem a comida por meio da chamada solidariedade espontânea. em um sistema vertical de divisão de recursos. De maneira semelhante, fora das telas, o egoísmo não se desconstrói de forma intuitiva, mas sim demanda intervenção sistemática como na questão da, do, tema. Esse terceiro caso que eu citei a Yomogiri é o seguinte. Cada mês, essa dupla muda de andar. E caso a dupla anterior tenha cumprido já o seu prazo na plataforma ou morra por canibalismo ou por qualquer outra coisa, é trocada a dupla. Então o personagem principal, ele não fica o filme inteiro em dupla com o senhorzinho. Ele acaba ficando em algum momento em dupla com a Yomogiri. A Yomogiri, ela era uma funcionária do Poço. E ela tenta, quando desce a plataforma, ela se alimenta dia sim, dia não. Então tem um dia que ela se alimenta, tem um dia que ela alimenta o cachorro dela, porque ela levou o cachorro pra plataforma, pessoa louca, inclusive. E aí ela já separa duas porções de comida pra quem tá no andar abaixo. E ela pede que as pessoas comam apenas as duas porções que ela separou e preparem mais duas porções pras pessoas abaixo. Então ela tenta desenvolver o conceito de solidariedade espontânea. Então por meio da argumentação, sem uso de violência, ela tenta convencer todo mundo a racionar a comida. Mas sem sucesso. Por quê? Porque é preciso que a intervenção venha de forma sistemática. Se o sistema não desenvolve uma divisão de recursos mais equilibrada, não é o diálogo que vai resolver. Pelo menos é essa a mensagem que o filme mostra. E tem mais uma coisa também que eu percebo na personagem Yomogiri, que é a seguinte. É Hannah Arendt estudou os campos de concentração da Alemanha nazista pra desenvolver o conceito de banalidade do mal. O que ela fala é que as pessoas que foram funcionárias lá na tortura nazista, que, por exemplo, as pessoas que cuidavam dos campos de concentração, os alemães que faziam a segurança, que levavam os judeus pras câmaras, eles não tinham noção total do mal que eles estavam causando. O mal era banalizado a partir do momento que eles recebiam ordens. Então, como eles estavam cumprindo ordens, eles não se sentiam responsáveis pelo mal que eles estavam fazendo. E, na verdade, pra ser muito sincero, eles também não necessariamente tinham noção do todo, do que foi o nazismo como um todo e do problema como um todo. E essa personagem, Yomogiri, ela reflete justamente o conceito de banalidade do mal da Hannah Arendt. Porque ela trabalhou na plataforma e ela diz para o Goreng, ela diz pra ele, Eu não sabia que era assim que acontecia. Então, o que ela tinha contato? Ela tinha contato com uma administração do poço, no máximo, sei lá, com a cozinha, em que eles preparavam uma mesa farta, com a comida preferida de todo mundo. E ela achava que estava tudo lindo, maravilhoso. Ela não tinha noção que as pessoas eram tão violentas na plataforma, que a comida não chegava até o final, porque as pessoas não comiam só o que bastasse. Essa personagem demonstra também o conceito de banalidade do mal. Então, se você quer falar sobre banalidade do mal, você pode falar embasando com Hannah Arendt e pode fazer isso também com filme ou poço. Agora, eu vou trazer modelos de embasamento do argumento de desigualdade social. Então, agora a gente está falando do parágrafo de desenvolvimento. Pode ser o segundo ou o terceiro parágrafo. Então, vamos lá. Conectivo. Por que eu não coloquei o conectivo? Porque pode ser um conectivo de segundo parágrafo, pode ser um conectivo de terceiro parágrafo. Quando é o conectivo de segundo parágrafo? Pode ser em primeiro plano, em primeiro lugar, primeiramente. Quando é o conectivo de segundo parágrafo? Pode ser, além disso, em segundo plano, sob outra perspectiva. Então, por isso que eu não coloquei aqui o conectivo, tá? Então, conectivo, vírgula. Percebe-se como causa latente do problema de desigualdade social. Então, esse é o tópico frasal em que é o meu argumento, que é desigualdade social. O filme O Poço retrata essa distribuição não igualitária de recursos de forma metafórica. Uma plataforma em que a comida é distribuída de cima para baixo, sendo escassa e até inexistente nos andares de baixo. A alegoria da obra espanhola denuncia a disparidade social que está instaurada em países como o Brasil e gera problemas como o odá do tema. E aí você vai fazer a sua argumentação. Você vai explicar agora de que forma que a desigualdade social está presente no tema e não no filme. No filme você já fez por meio dessa alusão. Agora, o embasamento do argumento individualismo ou falta de empatia. Conectivo, sabe-se que o individualismo está na base do problema. O filme espanhol O Poço retrata o egoísmo humano por meio de uma metáfora. Na plataforma, os humanos que estão em cima comem toda a comida sem se preocuparem com os humanos que estão abaixo. De maneira análoga, percebe-se o caráter egocêntrico da sociedade na questão da do tema. E aí você vai explicar de que forma a falta de empatia ou o egoísmo ou o individualismo estão presentes nesse tema por meio da sua argumentação. Agora é o seguinte, é a sua vez de colocar a mão na massa. Você vai pegar um desses modelos que eu criei aqui e usar um tema de redação que você veja que combine. Que você, quando eu estava falando aqui, pensou Nossa, isso aqui encaixaria perfeito no tema tal. E vamos fazer desses comentários aqui um baú de redações coringas com alusão a filme. E se você quer mais estratégias de abertura que eu criei que servem para todo e qualquer tema, você pode baixar a degustação do livro da redação coringa que está no link aqui embaixo na descrição. Mas assim, vamos conversar. O que foi esse filme? Eu estou falando aqui todo natural porque faz tipo uma semana que eu assisti, mas eu saí desse filme e não tinha palavras para dizer o que eu estava sentindo depois de ver a nossa sociedade sendo retratada de uma forma metafórica tão absurda assim. O ser humano é absurdo. Foi a essa conclusão que eu cheguei. E vocês, já assistiu esse filme? Me conta aqui embaixo o que você achou. Se inscreva. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí